Eu vou pegar aqui o jumento. Eu vou pegar aqui o jumento. Mundo louco! Distraído! Música Eu quis conhecer, fazer uma pesquisa e sondar a possibilidade de fazer um filme com ela. Aí eu vim pra cá em janeiro de 2008 e eu tava morando em São Paulo e eu liguei pra Cátia lá de São Paulo. E quando eu liguei eu falei que era do Piauí, que tava morando em São Paulo e que eu queria fazer um filme com ela, se ela estaria aqui na cidade de janeiro que eu viria. Ela, antes de qualquer coisa, ela perguntou à mulher, traz um pancake pra mim porque em São Paulo tem os melhores pancakes. Aqui em Teresina não tem, no Piauí não tem. Então ela é muito direta assim, né? Eu acho que essa marca da Cátia de ser imperativo, ela tem que ser muito dinâmica, né? A gente pensa que tá indo no caminho e o caminho muda o tempo inteiro. Eu acho que é a marca do filme também, né? Eu acordo pensando certo que a gente vai fazer isso e isso e depois muda e muda sempre pra melhor. E eu lembro que o primeiro dia de gravação, o primeiro take de somzinho foi no sol quente, ela saindo com um jumento e ia pegar lenha e tal e vamos lá e correndo. Eu já tava assim, é assim que vai ser o ritmo do filme, é nesse ritmo. É impossível ter um dia monótono com a Cátia. Tem dia que a gente dá um tempo pra ela, né? Durante esses dias de filmagem, dá um tempo pra ela descansar, pra ela resolver as coisas dela. Mas quando a gente encontra, é como se a gente fizesse, assim, três dias em três horas com ela, porque é muita coisa, muita coisa. Ela não para um instante. Eu tenho pra mim que mesmo na ficção, o roteiro é o álibi que você tem pra chegar no local, sabe? É uma espécie de rede que você lança no mar pra recolher alguma coisa, né? Da realidade, assim. Mas é isso. A realidade, ela tá se transformando o tempo todo, seja na ficção, seja no documentário. No documentário é demais, né? Mas mesmo na ficção, a pessoa tem que se adaptar o tempo todo às condições reais do set, né? E aí 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 É meu irmão, é meu irmão. Para aí, para aí, para aí, para aí, para aí, seu Luiz, para aí. Aonde é que eu paro? Pera aí, pera aí, deixa eu só ajeitar aqui, pera aí, tô descendo. Liga aí, já. Vai gravando aí, vai gravando. A Katia deu muito baile na gente, né? Ela, além de ser imperativa, surpreendeu o tempo inteiro, ela também às vezes sumia. A gente marcava se encontrar em determinado local e ela não ia. E uma vez a gente estava no próprio sítio dela, onde ela tem um açude e que ela ia cantar, né? Uma cena que ela iria cantar. E a luz caindo, a luz caindo do dia e a gente chamando por ela e ela só apareceu quando ela quis mesmo. Parece que no seu destinerário dos amores do seu rosário. E aí parece que aparece, assim, na hora certa, né? Você reconhece sua voz? Conheço, sim. É muito linda, né? É o quê? Tu não acha linda? Voz de mulher mesmo, lé. Eu fiquei muito preso ao tema, assim, quando eu descobri que ela era a primeira travesti a ser eleita, né? Chegar a um cargo político e tal. Fiquei com isso muito na cabeça, assim. E toda vida que a gente ia gravar, sempre eu ficava ligando ela a isso o tempo inteiro, né? Mas quando eu comecei a conviver com ela na vida dela, assim, fui começando a deixar de lado. Isso é só um dado, assim, na vida dela. Mas ela é outras coisas, assim, né? Ela é mãe, ela é advogada, ela é médica. E aí, como é que está, mulher? Está ótimo. A gente está vendo esse negócio aí. Ah, como é que está bonita, mulher? Tom! Eu ainda estou assim, ó. Não, mentir. Aqui é que eu vim porque ele está tomando medicamento. Ele tem que fazer um exame. Para ver as manchas. O que é? E aqui os médicos, eles passam os medicamentos. Se não melhorar, tem que levar a picos. Eu acho que, até, juntando, é muito mais forte do que isso, assim, essa imagem que ela tem, né? Assim, a primeira, não sei o quê. Uma coisa que eu achei interessante do trabalho com o Marquinho, é que em uma situação de documentário, e na ficção também, viu? É a questão de você dar a margem do quadro para o técnico de som, né? E ele tem uma capacidade de se colocar assim. Parece até que ele está vendo o quadro que eu estou fazendo. Ele, pá, se coloca sozinho. Eu não tenho... Sabe, a gente ganha muito tempo. Porque o normal é o técnico pedir a margem do quadro. Ficar perguntando, estou dentro, estou fora, não sei o quê. E a gente está trabalhando, assim, numa sintonia tão boa, né? É, tem muita coisa da lente. Você sabe, mais ou menos, como a lente está se comportando com aquela distância. Dá para tirar uma média, assim. Quando tu fecha, aí, ah, ela fechou, então dá para entrar mais. Aí, quando tu abre, já volto, né? Tem essa relação forte, assim. Eu sempre fico ligado com a câmera. Fico um olho aqui e o olho lá, né? Na câmera. Um olho no peixe, outro no gato. Uma coisa interessante que está, diajeticamente, valendo para o filme, que é essa coisa da política, né? Forte, assim. A gente está no período eleitoral, tanto na cidade, né? Para prefeito, como para governador, segundo turno. E é uma loucura, né? Candidato, carro de som por todos os lados. Relaxei, assim, para não ficar, ah, é um carro de som. Acho que faz parte, também, né? Desse universo sonoro que tem a cidade. A Katia Tapeti é uma figura, também, que eu só conhecia por nome. Não tinha a oportunidade de conhecer. A pessoa lutadora que ela é. A pessoa que trabalha mesmo, faz ação social na cidade dela com a força e a coragem, a vontade mesmo de querer ajudar o próximo. E vir com uma equipe que é pequena, por ser documentário, mas, assim, com a diretora de fotografia que eu sempre quis. Eu nunca conhecia a Jane, mas eu sempre concluí que seria legal trabalhar com ela. Você ia perguntar sobre fotografia, eu ia falar de cheiros, né? Porque, realmente, assim, acho que a primeira experiência durante a filmagem, assim, acho que foi no segundo dia, que eu me senti no local mesmo, assim, que eu fui impactada pelo local, foi lá na roça da Katia, quando a gente estava esperando ela subir ali do açude, né? A gente ficou lá no alto esperando ela subir e, de repente, eu me senti, assim, invadida pelos cheiros, assim, resinosos, assim, das árvores, das folhas. Foi uma experiência, assim, de êxtase olfativo, sabe? E do sol, aquela vibração de sol, assim, de energia. Eu me senti, assim, totalmente tomada, assim, uma coisa... Fiquei apaixonada pelo lugar. Eu saí do universo muito maior que a Fortaleza, de uma cidade. Venho pro universo que dá a sensação de ser um pouco menor, mas, na verdade, amplia a visão, né? Você convive com um personagem como a Katia, com uma história de vida como a dela. A gente precisa sair um pouco desses lugares confortáveis e se lançar pro desafio. E a Katia é um personagem assim. Todo dia, ela exige algo novo de você. Isso é massa. Eu tenho gostado. O que eu vou levar daqui é o aprendizado profissional, mas, realmente, é... Poxa, Katia tá apetit. Eu fui amadurecendo o projeto depois dessa vinda pra cá, em janeiro de 2008, que eu fiquei dois dias aqui, dois dias e meio, e eu desenvolvi esse projeto. E ao longo de 2008 e 2009, eu submeti o projeto pra todos os editais que eu podia. Pra curta, pra média, do DOC TV e pro longa, que era o meu objetivo principal, porque eu acreditava que a história era... cabia perfeitamente no longa e era o meu objetivo maior. E seria o meu primeiro longa. E eu sei o funil que são os editais, né? No Brasil. Mas... foi o último resultado que saiu, foi o da Petrobras e foi... e a gente tava dentro. E... e foi... foi assim um sonho mesmo, tá? Ter ganho e... e... e tá aqui podendo fazer o filme, como eu imaginei que a gente poderia fazer. A bandeira do assunto. Ei, salve a bandeira social pra quem quer. Acabou. O filme já tava praticamente pronto. A edição... é... de imagem. E eu queria, antes de entrar pra valer, né? Na edição de som, mixagem, marcação de luz. Ou seja, quando eu desse mesmo o filme por... finalizado, eu só me sentiria bem, evidentemente, mostrando o filme pra cá. O filme já tinha sido antes. Porque ela não havia me dito que nunca tinha assistido a um filme antes. Ela só tinha visto o filme na televisão. E assim, afinal de contas, era um filme sobre ela, com ela, a vida dela, né? Ela, personagem principal. E... por muitas vezes, durante a filmagem, a Caixa pedia pra que ela fosse filmada com fulano, com cicrano, com... E evidentemente, a maior parte dessas pessoas não aparecem no filme. E eu fiquei preocupada. Afinal de contas, a expectativa dela talvez fosse contemplar todas essas pessoas, né? Mas foi uma surpresa também, assim, a Caixa assistiu. É... as reações dela eram... em determinadas cenas. É... Ela assistia explicando quem eram aquelas pessoas. Ela se surpreendeu em alguns momentos. E só aí a gente resolveu concluir o filme mesmo. Música A Carla marcou uma reunião comigo. Eu não sei o horário. É amanhã. Ela ainda vai me dizer. Quem é essa, Carla? É minha grande amiga, Carla Zaholanda. É só eu mesmo? É você mesmo. Eu procuro um amor que me dê o calor que eu preciso sentir. Mas quando ele chegou, o meu fogo apagou. E me fez fugir. Nessa desilusão, canto uma canção que me faça feliz. Música Meu destino é aceitar o que a vida me dá Sem perder a razão. Música Quando o meu coração parar Quero alguém pra ressuscitar Que me faça viver em paz Tudo o que eu desejar Quando tudo passa por mim Não serei mais tão triste assim Cantarei melodia em sol Procurando amor Música 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 Música